Cara, a não ser que você tenha sido abduzido por aliens nas últimas décadas, grandes são as chances de você conhecer Alien, o oitavo passageiro, de Ridley Scott, o primeiro filme de uma das maiores franquias do cinema, que chegou em 79 para aterrorizar a gente permanentemente sobre a ideia de vida fora da Terra. Sim, existem clássicos que dispensam apresentações, né? Mas se você acompanha o canal aqui há um tempinho, você provavelmente sabe que a gente está destrinchando aqui cada um dos filmes da saga Alien. Então chegou a vez de falar sobre essa pérola da sétima arte, que é de longe um dos meus filmes favoritos da vida. Então já pega aí o Lança-Chamas, que a gente vai ver como o Xenomorfo surge pela primeira vez nas telas para infernizar a vida de sete tripulantes e um gatinho no espaço, um lugar onde ninguém pode te ouvir gritar. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aeschler, esse é o Futurices, e eu estou muito feliz de poder dedicar um vídeo inteiro só para falar sobre Alien, Oitavo Passageiro, porque esse é um filme que eu amo, um filme que fez parte da minha infância, né? Deveria estar vendo Ursinho Carioso, estava vendo isso, não me arrependo. Porque esse é um dos filmes que me motivou a estar aqui hoje falando sobre ficção científica com vocês, tá? Então é um filme muito traumático, mas também um filme que é muito simbólico e muito especial para mim. E? Inclusive, se você, assim como eu, também quer criar vídeos para a internet, ou então para a sua empresa, né, editar uma viagem que você fez, ou uma dancinha do TikTok que seja, mas está aí sofrendo porque esses softwares de vídeo, né, são muito caros, difíceis de usar, fora que deixam o seu computador lento para dedéu, você precisa conhecer o nosso parceiro de hoje, que é o Movavi. Sim, porque com o Movavi agora você pode ter um editor de vídeo fácil de usar, por um preço acessível e cheio de ferramentas e efeitos que vão deixar os seus vídeos muito mais profissionais e criativos, tá? Com o Movavi Video Editor, com poucos cliques, você pode, por exemplo, remover o fundo do seu vídeo com inteligência artificial, criar um time-lapse, remover o ruído do ambiente sem perder a qualidade do som do vídeo, né, sem perder a qualidade ali da sua voz, colocar uns efeitos diferentões, transições, vinhetas, postar o vídeo direto no TikTok e muito mais. Eu tô amando o Movavi, então pedi pra eles um desconto pra vocês, e eles deram 20% de desconto no Movavi Video Editor, e de quebra ainda deram de presente o pacote de efeitos My Channel Pack. Se você quiser conhecer as ferramentas e efeitos do Movavi, você tem também uma avaliação gratuita de 7 dias pra testar a plataforma, então vai lá e aproveita, o link tá aí na descrição, e obrigada, Movavi, por patrocinar esse vídeo. E bora falar de aliens, se você é novo por aqui, já se inscreve aí, porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia, deixa o like que ajuda demais o canal também, e compartilha o vídeo pros seus colegas que também passam um pano danado pro nosso querido Xenomorfo. Como eu falei, a gente já dissecou aqui outros filmes da saga Alien, tá, que são Prometeus e Alien Covenant, que antecedem nessa ordem Alien, o oitavo passageiro, de acordo com a ordem cronológica da saga, tá, então se você quiser ficar por dentro da história direitinho, bonitinho, na ordem certa dos acontecimentos, eu recomendo que você veja esses vídeos primeiro, antes de ver esse, tá, então vou deixar os links aí na descrição. Em 1974, o Daniel Brennan roteirizou um filme de comédia esquisito, que eu adoro, chamado Dark Star, que conta a história de um bando de astronauta entediado, lidando com problemas técnicos, ataques de pânico e aliens bizarros. Depois disso, o Dan resolveu criar uma história parecida com essa, mas sem a parte da comédia, então ele se reuniu com seu colega Ronald Susset, e juntos eles criaram um roteiro em que uma tripulação vive o caos em uma nave espacial por causa de um alien aterrorizante. A história foi parar na mão da Fox, mas eles não deram muita bola, não estavam muito afim de investir em ficção científica, um negócio muito caro, com um público restrito e tal. Mas daí, em 1977, surgiu aí um tal de Star Wars, sabe, com muito piu-piu-piu, guerras espaciais, androides e ETs. E pasmem, o filme foi um baita de um sucesso, como a gente já sabe. Então a Fox já pensou, opa, cadê aquele cara aí com o roteiro pronto do alien malvadão? Chama ele lá. E aí, combinando o roteiro do Dan com a direção do Ridley Scott, surgiu uma das maiores histórias do cinema. Alien, o oitavo passageiro, acontece no ano de 2.122, 18 anos depois do David criar o caos lá na nave Covenant. Nessa história, a nave Nostromo está voltando para o nosso sistema solar, acoplada em uma refinaria e levando toneladas de minérios. Quem está a bordo são os sete tripulantes, a Ripley, a Lambert, o Kane, o Ash, o Brett, o Dallas, o Parker e o gatinho Jones, que em tese deveria ser o oitavo passageiro, mas não é não. Bom, daí a galera está lá dormindinho em sono criogênico, até serem despertados pela mãe, que é a inteligência artificial que toma conta ali da nave. Daí eles acordam e está todo mundo feliz, né? Pô, estamos voltando para casa e tal. Mas daí quando eles vão se preparar para o pouso, eles percebem que a mãe acordou eles em outro sistema solar, a 39 anos-luz da Terra, porque o computador detectou um sinal estranho vindo da lua LV-426. Bom, daí eles ficam meio chateados, né? Porque estavam achando que estavam chegando em casa e tal. Fora que a Nostromo é uma nave comercial, né? E não uma nave de resgate. Mas eles não têm muita opção não, tá? Porque de acordo com o contrato com a empresa por trás desse trampo aí, se algum sinal de inteligência, né? Algum pedido de ajuda surge durante a missão, eles são obrigados a ir até lá prestar socorro, senão ninguém ganhava pelo job, tá? Então eles vão lá, né? A Nostromo se desacopla da refinaria e pousa na lua de onde vem o sinal misterioso. E nesse processo, o motor da nave frita, porque entra uma poeirada danada ali. Por causa disso, o Dallas, o Kane e a Lambert desembarcam para investigar o local, enquanto a Ripley fica no comando da nave, e os engenheiros Brett e Parker vão lá consertar o motor. Na superfície da luz, os astronautas encontram uma nave em formato de rosquinha, que a gente já conhece muito bem, né? E lá dentro eles dão de cara com um bicho esquisito com costelas dilaceradas, né? O famoso Space Jockey. Enquanto isso, na nave, a Ripley tenta descobrir o que diabos foi aquele sinal vindo da lua, e percebe que na real aquilo não parecia ser um pedido de socorro, mas sim um alerta de perigo. Olha aí que legal. Mas não dá tempo de fazer muita coisa não, tá? Porque lá dentro da nave rosquinha, o Kane encontra vários ovinhos estranhos. Ai, ai, ai. Daí ele vai lá futucar o trem e, pasmem, pula dali um facehugger que gruda na cara dele. Sem ter ideia do que diabos era aquilo, o Dallas e a Lambert levam o Kane desacordado de volta pra nave. Só que a Ripley já tava muito esperta ali, né? E fala, não, meus queridos, vocês não vão colocar esse cara aqui dentro com esse negócio grudado aí na cara dele, não? Porque eu não sei o que bostas que é isso aí, e vai infectar todo mundo. Então vocês vão ficar aí fora mesmo, sinto muito, protocolo de quarentena. Daí ele fica com pistola, né? Pô, abre aí, o cara tá mal e tal. Então o Ash resolve passar por cima das ordens da Ripley e dos protocolos de quarentena da nave e abre a porta pro povo entrar. Olha que maldito, isso porque ele era oficial da ciência, tá? Lá dentro, a tripulação tira o capacete do Kane e vem ali o facehugger grudado na cara do coitado. Eles tentam tirar o bicho, puxa daqui, puxa dali, não sai de jeito nenhum. Até que eles tentam cortar o alien e descobrem que o sangue dele é ácido e muito corrosivo. Sem ter muita opção, a tripulação resolve então deixar o facehugger na cara dele, né? Fazer o quê? Vazam da lua, sem a nave tá 100% mesmo, e vão ali tomar um cafezinho e tal. Mas acaba que dá tudo certo, porque um tempo depois eles vão lá checar o Kane e o facehugger tá mortinho da Silva no chão. E o astronauta tá super bem, né? Tá tranquilão, coisa boa. Daí eles vão lá comer um negocinho, todo mundo feliz. E a gente sabe que se tem gente feliz em filme de terror, tá errado, né? Vem desasse por aí e não dá outro. Kane começa a passar mal, dá um revertério danado no coitado. E aí, pra estragar o apetite de todo mundo, o peito desse cara explode e surge dali um bichinho muito curioso que canta e dança. Não, peraí, esse é outro filme, né? O peito desse cara explode e surge dali um bichinho esquisito que sai voado e desaparece. Galera então pega algumas armas e um rastreador pra tentar encontrar o alien, mas daí eles acabam encontrando o gatinho Jones, que se assusta e foge. O que é um problema, porque daí o rastreador pode tá caçando o gato ao invés do alien, o que atrasaria bastante a vida deles. Então o Brett vai atrás do Jones em uma sala escura adjacente ali da nave e encontra o bichinho, que bom, ótimo, né? Só que não. Porque em cima dele ali na sala tava quem? O xenomorfo gigantesco já. E o alien senta o supapo no Brett enquanto o gato tava vendo tudo ali de camarote. Depois disso, a tripulação resolve então bolar um plano pra tentar jogar o alien pra fora da nave no espaço. Então o Dallas vai procurar o bicho nos dutos de ventilação com o lança-chamas, enquanto o pessoal auxilia ali dando as coordenadas do rastreador. Eles avisam pra ele que tá ficando quente, que tem uma coisa vindo ali, tem uma coisa vindo ali, e aí... A gente toma um susto desgramado e fica claro, né, que o Dallas também foi de arrasta pra cima. Sobraram então a Ripley, a Lambert, o Ash e o Parker, e essa galera obviamente já tá em pânico, né? Pô, se a gente não fizer nada, esse bicho vai matar a gente aqui. E pra piorar, o Ash tá enchendo o saco e atrapalhando o rolê, falando que quer estudar o alien e tal. Então a Ripley meio que perde a paciência e resolve acessar o computador da nave pra ver se ela acha alguma solução. E aí, meus amigos, como se não bastasse eles estarem vivendo um pesadelo, ela descobre que a empresa por trás dessa missão já tava ciente de tudo que tá rolando ali, tá? Do sinal estranho vindo da lua, do suposto ser alienígena existente no lugar e tudo mais. Inclusive, o Ash tava ali na missão de trazer essa espécime alienígena com vida pra Terra, custe o que custar, sobrevivendo à tripulação no processo ou não. Ou seja, ninguém tava nem aí pra eles, tá? A prioridade máxima, na real, era levar a vida alienígena pra ser estudada. E o Ash tava à frente dessa missão. A Ripley fica bad vendo tudo isso, né? Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o Ash já tava ali no cangote dela. Então, pra impedir que ela bata com a língua nos dentes, pro resto da tripulação, ele senta a porrada nela, tenta aniquilar a coitada. Mas daí o Parker surge pra dar uma extintosada de incêndio na cuca do Ash. E aí, pra surpresa de todo mundo, a cabeça desse cara desprende do corpo igual uma rolha de vinho e fica ali pendurada, enquanto o Ash continua andando por aí todo tronche, mesmo assim, que porras que tá acontecendo aqui? E aí a gente descobre que o Ash não é humano, né? Mas sim um sintético, um androide. Daí eles tentam interrogar a cabeça do Ash e ele não ajuda muito. Então o Parker faz um churrasquinho de Ash. Mas é claro que o problema desse povo não acabou, né? Porque o Shinomofo ainda tá escondido por aí. Então a única chance que eles têm é de fugir pela nave auxiliar e fazer a Nostromo se autodestruir com o bicho dentro. A Ripley, então, vai lá preparar o módulo pra fuga deles, enquanto a Lambert e o Parker vão lá pegar alguns suprimentos pra viagem. Mas é nesse meio tempo que o Shinomofo encontra esses dois e dá um chablau neles também. Os únicos sobreviventes são a Ripley e o gatinho Jones. Então, com o cronômetro de autodestruição da nave já ativado, a Ripley corre contra o tempo pra chegar na nave auxiliar em uma jornada aterrorizante pelos corredores da Nostromo. E, meu Deus, nessas cenas aqui não passa nem Wi-Fi, viu? O negócio é tenso. Mas acaba que dá tudo certo. Ela e o gatinho conseguem chegar no módulo. A Nostromo é destruída. Show sucesso. E aí ela tira a roupa, fica ali com a sua calcinha PP, tranquilona. Mas daí, quando ela tava configurando a sua câmera pra tirar um soninho criogênico, um maldito de Shinomofo surge pra cumprimentar ela. Ela fica sem acreditar, né? Não é possível que esse puto me seguiu até, que esse maldito... Então, muito esperta, ela já bola ali um plano na cabeça dela, né? E silenciosamente coloca o traje espacial, senta na cadeirinha que tem ali na nave, coloca o cinto de segurança, e aí atrai o bicho. E quando ele tava prestes a atacar ela, ela abre a escotilha da nave, e o bicho é cuspido pra fora do pódio, e vai dar um rolê lá fora no espaço. Agora sim, deu tudo certo. A Ripley e o gatinho Jones conseguiram sobreviver. Na verdade, eu tava torcendo muito pelo gatinho. Ele sobrevivendo já me deixa muito feliz. Então, a Ripley coloca o gatinho pra mimir, e também se coloca pra mimir, em um sono criogênico, e prevê que daqui seis semanas, o módulo vai chegar em um lugar específico, onde ela poderia ser resgatada. Então agora é contar com a sorte mesmo, até porque as aliens já tiveram sobra, né? Mas e aí, será que alguém vai achar Ripley e o Jones à deriva pelo espaço? Isso é o que a gente vai descobrir em Aliens O Resgate, de 86, que é outro filmaço da franquia, que eu também vou destrinchar aqui em um próximo vídeo. Alien Oitavo Passageiro continua sendo um dos filmes mais originais e aterrorizantes de todos os tempos. Talvez o que torna o clássico tão intenso de ver seja não só o quão mortífero é esse bicho de outro mundo, mas também como o diretor Ridley Scott constrói esse clima de tensão de um jeito paciente, etapa por etapa, e quase sem mostrar o monstro por completo até praticamente o final do filme. O terror tá então no imaginário, onde a gente não pode ver, em um lugar escuro, sufocante e claustrofóbico, que, ironicamente, se isola no meio da vastidão do espaço. Além dos efeitos especiais quase impossíveis pra época, a obra conta ainda com cenários, figurinos e objetos de cenas super detalhados, que, inclusive, renderam um Oscar de melhor efeitos visuais e de melhor direção de arte na premiação de 1980. E é interessante pensar que, se de início a Nostroma é mostrada como um lugar claro e brilhante, aos poucos, a gente é convidado a explorar as entranhas da nave, onde corredores escuros e apertados são um emaranhado quase orgânico de tubos, botões, fios e carapaças plásticas e metálicas, em uma estética que, inclusive, parece remeter ao próprio xenomorfo. Aliás, quem é responsável pela criação do visual do Alien é o artista plástico suíço H.R. Giger, que usaria de uma das suas criações uma figura chamada Necronom 4 pra basear a imagem do monstro alienígena em uma estética surreal, sombria e também bastante erótica. Não por acaso, muita gente acredita que Alien poderia ser uma alegoria a respeito do tema do estupro. Se o Facehugger força a inoculação de um embrião através da boca de um hospedeiro, o ato de violência fica ainda mais claro quando o corpo que serviu de incubadora é, por fim, violado, né? Pra gerar um corpo estranho e indesejado, uma forma de vida alienígena. Vendo por essa perspectiva, a sobrevivência da Ripley se torna ainda mais simbólica, afinal, a nossa salvadora de gatinhos e destruidora de aliens representa não só a conquista de um protagonismo e espaço literalmente ocupado pelos caras até então, como também a força e a ascensão feminina diante daquilo que tenta sufocar, violar ou até matar. Eu sinto que é muito difícil pros filmes de ficção científica resistirem ao teste do tempo, mas Alien simplesmente continua sendo uma conquista notável nesse aspecto. É uma obra que exala a originalidade, ao mesmo tempo em que se desenvolve em uma premissa extremamente simples, explorando através dos aliens os horrores cometidos pelo homem. O filme é uma relíquia excepcional e atemporal da ficção científica que moldou muitos filmes que a gente conhece hoje em dia, né? E merece ser lembrado de tempos em tempos. Pra mais conteúdo sobre o universo Alien, fica ligado aqui, tá? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho e me conta aí embaixo também o que você acha sobre Alien O Oitavo Passageiro, tá? E como esse filme impactou você também. É isso. Um beijo e a gente se vê no futuro.